de continuar a fazer. Obrigado pelo pão de cada dia, que muitas pessoas agora não tem o que comer e nós temos o que comer. Muito obrigado, senhor, por ter chegado até essa altura do campeonato aqui e até aqui o senhor não deixou a gente passar em falta de nada. Muito obrigado porque o senhor tem nos sustentado nos momentos que mais precisamos, porque não foi fácil chegar até aqui. E nós queremos só te agradecer, senhor, e queremos aqui nos confraternizar com esse café da manhã, estamos juntos e reunidos, né, e eu peço ao senhor que abençoe esse dia de hoje, que o dia seja um dia abençoado, que seja um dia que conforme a tua permissão, que o senhor permita, conforme seja feita a tua vontade, o teu querer, e que o senhor possa abençoar a vida de cada um que está aqui nessa mesa, senhor, a vida dessas pessoas e da família delas também, ó pai. Pai, abençoa nossas vidas, senhor, nos cobre e vai da tua potente mão, nos abençoa, nos guarda e nos vive tudo mal, senhor, e que quando saímos dessa porta pra fora, quando esse programa terminar, que o senhor possa derramar a sua chuva de bênçãos, não só nas nossas vidas, mas na vida de todos que passaram por aqui. Em nome de Jesus, senhor, abençoa esse povo brasileiro, essa potência mundial, abençoa o presidente, todos que estão de frente a reger essa nação brasileira, abençoa o pessoal também que rege esse programa aqui, senhor, abençoa, toma a vida dele em suas santas mãos, abençoa todos, senhor, tudo e todos, em nome de Jesus. Essa é a nossa humilde oração, agradecemos pelo top 4 e pelo top 3. Muito obrigado por tudo, senhor, muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Obrigado pelo café maravilhoso. Amém.